Açougue, padaria, restaurante, uma casa, para funcionar é preciso ter energia, energia elétrica. E é isso que tem faltado, ou que tem apresentado instabilidade e picos, dificultando o trabalho de empresários e dificultando a vida de moradores na região do bairro Morada Nova, aqui em Uberlândia. O expediente do arquibal do dono de um açougue, que fica no bairro Morada Nova, em Uberlândia, tem terminado mais cedo, mas não por escolha do empresário. É que um problema antigo voltou a trazer prejuízo. É no final da tarde que o estabelecimento fica sem energia. Assim, não dá para pesar as compras e o caixa também não funciona. Sem luz, não dá para vender. Antigamente eles vieram, acho que eles aumentaram o gerador, sei lá o que é, mas conseguiram sanar o problema. Agora, ultimamente, está acontecendo totalmente de novo. O vídeo mostra o local sem energia. A única luz é a de emergência. E o problema não é só no açougue, é também na barbearia. Voltou! Na casa dos moradores, a falta de energia e os picos na tensão da rede elétrica preocupam. E já mudou a rotina de quem mora no bairro. Os comerciantes estão ficando no prejuízo, muita geladeira queimando, televisão, a pessoa leva 12 meses para pagar uma geladeira, uma televisão. Enfim, morada nova precisa de uma atenção junto à CEMIG, a todos os órgãos públicos, para que possa nos ajudar a atender nessa demanda. E a gente tem que ficar correndo, tira a geladeira, tira filtro, tira a TV, tira a rádio, tira tudo a tomada. E esses picos podem ocorrer, porque tem várias gente já reclamando que queima geladeira, queima tal coisa. E tem comércios aqui também no bairro, né? E a gente precisa dessa energia. E é horário de pico, porque é hora dos filhos da gente chegarem do serviço, tomar um banho, descansar. E aí fica, volta, vai e volta, essa energia está um caos, um caos sério aqui. O boleto de energia deste mês já chegou para a Vera Lúcia, que tem um restaurante no bairro. O medo é desta conta ficar ainda maior, já que a instabilidade na rede elétrica pode queimar os eletrodomésticos que ela comprou recentemente para o comércio. É porque as coisas é tudo novinho, né? A gente está pagando parcela. Então se queima um frizz, tem um sorvete, né? Aí fica difícil para a gente. A gente já está na dificuldade, né? Esses picos de energia dentro? E aí, né? Eu tomo a providência que esses picos estão dando todo dia, né? Então está difícil, não é fácil para a gente. Prejuízo grande. Prejuízo grande. Se me queima um frizz desse, eu estou... Aí eu sou obrigada a fechar as portas. Por meio de nota, a CEMIG informou que os piques de energia são causados por ligações irregulares que afetam parte do bairro Morada Nova. Sem especificar quais, disse ainda que ações já foram realizadas para solucionar o problema e que outras estão em andamento. Obrigado, João Ricardo, trazendo as informações, conversando com a população. E olha só, nós conversamos com os moradores hoje e informaram que a situação melhorou. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Quando chega uma demanda para a nossa equipe de jornalismo, para o Balão Geral, normalmente chega através do número que você tem que ter gravado aí no seu celular, que é o WhatsApp do Balão Geral. Você sabe qual é o número, né? Não sabe? Eu vou colocar na tela para você anotar. Para facilitar, tem até o QR Code, é só apontar a câmera do seu celular. E esses amigos do Balão Geral compartilharam exatamente essas imagens que você está vendo no nosso WhatsApp. Ó, Rafael, não está dando certo aqui, ó. Está uma escuridão só. Rafael, lá na padaria está difícil. Rafael, e mandando imagens e, ó, uma escuridão, tantos picos de energia. O jornalismo sério do Balão Geral e da TV Paranaíba faz algo que é diferente para vocês compreenderem e a importância de compartilhar isso com a gente. A partir do momento que a gente recebe essa informação, a nossa equipe se prepara e começa a apurar. Apura tudo. O que está acontecendo, qual região, qual que é a rua, qual que é o morador. É um trabalho extremamente sério. A partir do momento que a gente tem essa apuração, a nossa equipe de produção manda o nosso repórter. João Ricardo foi lá e foi conversar com quem? Com as pessoas, ver de perto a situação e entender a realidade das pessoas. É isso que a gente faz. E a partir do momento que a gente percebe, poxa, está difícil, realmente, tem instabilidade, a situação está complicada, existe toda uma apuração, a gente faz o quê? A gente procura também o órgão competente. Nesse caso, a Companhia Energética de Minas Gerais, que é a responsável pelo fornecimento de energia. Procuramos. Falamos, ó, está acontecendo isso, mostramos os vídeos, questionamos, estamos juntos com a nossa população. Não só informando, mas investigando o caso, compartilhando dessa forma e procurando uma resposta. A partir do momento que chega a resposta e já foi, olha, a gente vai apurar e tudo, verificar o que está acontecendo. Hoje, hoje, numa simples ligação com os moradores que conversaram com a gente, eles falaram, acabou. Ó, estamos tranquilos. A instabilidade, ó, acabou. Viu só a diferença? Esse é o jornalismo sério do Balanço Geral e da TV Paranaíba. Isso só acontece graças a você que está aí do outro lado. Você é fundamental para que isso aconteça. Então, lembre-se. Ó, Rafael, eu quero fazer uma denúncia, quero fazer uma reclamação. Está faltando energia, estou tendo pico de energia. Rafael, estou querendo fazer uma denúncia em relação ao terreno. Rafael, eu quero fazer uma reclamação em relação à rua. Rafael, está acontecendo muitos crimes. Eu tenho câmeras de segurança que flagraram. Compartilhe com a gente através deste número. WhatsApp do Balanço Geral. A nossa comunicação direta. Você conversa não só comigo, mas com toda a nossa equipe. E é isso que a gente faz. A gente verifica, a gente apura, faz a notícia acontecer, cobra. E, tendo resultado, a gente mostra também como é esse caso. Viu só? É o compromisso e a responsabilidade que nós temos com você. 997-98-9900. Você faz o programa junto comigo. Como eu gosto de dizer, você faz o programa junto com a gente. Então, precisou? Me chama. 997-98-9900. Você faz o programa junto com 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 o programa.